Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thalita Alves e hoje a gente vai fazer mais um vlog aqui pro canal, tá? Nós estamos se arrumando pra gente ir pro lago e nós vamos também gravar uma parte de um vídeo, tá? Então fique atento aí que vocês vão ver tudozinho. Devagar, hein? Ai, Jesus. Vamos dar um jeete! Vai devagar, minha celular vai cair. Murilo no toque! Confiança. Tem que ter muita confiança. A pessoa vai lá? Devagar, meu! Você é porque não sabe andar de moto. Agora a gente vai nadar no rio, tá? As crianças já colocaram o biquíni. Júlia já tá pronta. Gente, coragem! Nossa, tava grudando já. A princesa tá toda linda. A pessoa vai aparecer no YouTube. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi. Fala oi, galerinha. Absoluta. Fala, quem é você? Quem é você? Não, como que é seu nome? Elay? Ai, que linda. Gente, essa é Elay. Olha, eu sou do Maranhão também. Sou a princesa do Maranhão. Vamos nadar agora, gente. Olha isso aqui. A gente vai fazer um teste com o pessoal aqui do Maranhão pra gravar pra gente ir pro Casalópolis. Vamos lá. Vamos lá no Rio tomar banho. Ah, mas eu não quero. Tá muito calor. Nossa, vamos mulher. Você vai gostar. Ela é muito legal o ambiente. Sério? Tá bom. Ah, ela tá... Gente, nós tá fazendo o teste aqui pra gravar amanhã com o povo aqui do Maranhão. Gente, ó, nós vamos agora aqui pra um riozinho. Pelo amor de Deus, não reparem, tá? Eu tenho que ficar sem camisa que não aguento. O pessoal aqui, o que acontece? Eles têm o costume de usar blusa de manga por qual motivo? Pra não queimar a pele e tudo mais. Então o pessoal aqui, eles acabam acostumando usando blusa de frio. Meu, eu jamais aguentaria. Eu não tô aguentando colocar uma camiseta. Quem dirá? Uma blusa de frio. Então nós vamos lá agora tomar um banhozinho no rio aqui. Qual o nome do rio lá, Cícero? Sabia com o Lúcio. Bicho, difícil demais. Mas faz falar que nós vamos no rio. Nós vamos no rio agora, né, nega? Tirar uns tibum. Tô explicando pro povo aqui pra não reparar que eu vou gravar esses vídeos tudo sem camisa. Agora eu entendo o Whindersson Nunes porque nos vídeos ele gravava tudo sem camisa. Calou. Você vai gravar de carro? Não. Aí, gente, ó, chegamos aqui no local. Ó, tem gente nadando lá já, ó. Ai, que legal. Lá é fundo. Aqui, ó. Aí tem uma correntezinha. Tem uma correnteza ali, ó. Correntezinha. É. Vem, ali tem uma correnteza, né? É um rio mesmo? Sim, sim, sim. Aí, ó. Um riozinho. Cuidado pra não cair. Pessoal aqui, pá. Aí, ó. Pam, pam, pam. A Roméria. Romária. A Romária. Romária. Ó, agora, né, mozão? Tomar um banhozinho de rio. De lei. Cadê, mozão? Cadê a Esté? Prepararam pra dar um tibum? Ai, não sei. Porque essa água é muito gelada. Né? Vamos entrar na água, negão? Não. Por que não? Que eu gosto. Não gosta de alheia? Não. Ou da água? Eu gosto. E esse nariz cheio aí de catar. Vai, vai. Você gosta desse? Quê? Gosta da areia? Gosto. Tá. A gente, vamos entrar aqui no riozinho. As crianças já tá aqui. É bem rosinha essa parte, ó. Nossa, disse que tava quente. Tá afundando. Não quente não. Ah, tá gostosinha. Não, não tá quente. Tá, tipo, morna. É, tá morminha. Tá confortável. Dá um mergulho aí, Júlia. Vê se virar até mais quente. Dá um mergulho. Dá um mergulho. Ó, tá afundando, tá vendo? Nada, Esther. Hã? Vai ser boiado. Dá empanada aqui, hein? Gente, olha que bonita ali a ponte. Ponte Presidente José Sarney. Eu vou sentar aqui um pouquinho na água. Na água. Gente, saímos agora do rio. O povo todo molhado. É, o recomendável era no prazer, né? O quê? É, mesmo. Canteira. Olha aí que legal. Gente, saímos do rio agora, tá? E continua assistindo porque ainda nós vamos fazer alguns passeios em alguns lugares aqui na cidade de Timbigas e nós vamos conhecer a cidade também de Codó. Aí a gente vai todo molhado. A gente vai andar um pouquinho porque até lá, a casa, é pertinho. Mas aí a gente já secou porque o sol tá gostoso. Mas vai acompanhando aí o vlog pra vocês conhecerem um pouquinho também. Nós vamos fazer um passeio lá em Codó essa noite. Tomar sorvete, fazer algumas coisas. Conhecer alguns lugares lá. Vou mostrar pra vocês aqui a arte. Olha ali a arte. Júlia vai dar um passeio de moto. Não é pra alimentar. Olha aqui, gente. Júlia tá inventando de fazer um bolo. Pra quem não sabe, a mãe dela é boleira, profissional. E agora a Júlia vai ter que representar e depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Diz ela que sabe. Tá bonita, ó. Tá bonita, ó. Júlia representa a sua mãe. Deixa eu ver como tá no vídeo. Ó. Tá bonita. Chegou do Rio nem tomar banho. Tá aí fazendo bolo. Lá vem a mão, tá? Gente, olha aqui. O bolo ficou bonitinho, né, Júlia? Certo. Aí o bolo grito. Quando sua mãe assistir esse vídeo, eu quero ver o que ela vai falar desse bolo. Espero que venha. Mãe, eu sabe. Ó. Fazendo as compras aqui, entendeu? Vamos levar agora. A Júlia tava gravando. Ó, ó. E aí, Júlia? Pitbull tá na pista? Tá. Gente, saímos do mercado. Nós viemos aqui para uma pizzaria, comer um pouquinho. Já estamos indo embora, ó, o pessoal aqui. E aqui é tudo ao ar livre, né? Tudo na rua. Tudo na rua, tudo na rua. A gente já comeu. Agora a gente vai pra casa organizar as compras, se organizar pra deitar. Porque amanhã nós vamos acordar cedo pra gravar. E amanhã eu vou fazer o almoço, tá? Vou fazer um vlog pra vocês. Eu fazendo almoço. Ó a baguncinha que ficou aqui na mesa. Ó o refrigerante Jesus. Jesus. Isso daqui é melhor do que coca aqui no Maranhão. Voltei. Gente, ontem nós chegamos lá da cidade de Codona. Somos no mercado. Depois fomos para uma pizzaria, na pracinha. Então, eu quero finalizar esse vlog aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. E fica atento, porque nós vamos postar mais conteúdos aqui no Casal Alves Vlog, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.